Oi pessoal, meu nome é Fábio Comecei essa semana meus treinos para o Ironman E hoje é sábado Mas fui comparar ali Fui verificar se eu estou atingindo minhas metas Tem alguma referência assim De como está o andamento aí A princípio minha meta é fazer um Ironman por semana A distância de um Ironman distribuída no período de uma semana Começando a semana na segunda e terminando no domingo Só para ter uma referência A distância do Ironman são 3.800 metros de natação 180 quilômetros de bike pedalando E 42 e uns quebradinhos de corrida É a maratona E quebrar isso durante a semana Sete dias, ok Fazer treinos diários E ter uma referência de 15 horas por semana Essa referência de 15 horas eu já estou vendo que Não tem muito fundamento não Mas é só para ter uma ideia Vou chegar umas 14 horas Vou mostrar já já Como é que foi essa semana A semana não acabou ainda Termina amanhã Ainda tenho treino de amanhã Mostrar já já E ter uma ideia aí De como foram meus treinos E acabei percebendo que O Strava aqui é onde eu Centralizo aí minhas informações Não tem todas as informações que eu gostaria Mostrar Agora No browser aí Isso aqui é o site do Strava Ok Esse é o meu perfil Se você quiser pode me seguir lá Só solicitar que eu aprovo E eu acho bacana Esse monte de pontinho aqui Que mostra Que eu praticamente treinei todo dia Que a única exceção foi domingo passado Uma semana atrás Porque no sábado eu fui doar sangue E então no domingo eu achei melhor não treinar Treino em sábado de manhã Bem suave Bem de leve na piscina Natação bem suave Isso de manhã cedo E depois do almoço Só tarde Eu fui doar sangue E aí fiquei em repouso Fiquei só reidratando Porque precisa tomar bastante água Suco E não quis fazer exercício no domingo Tranquilo Ok Mas aí essa semana Todo dia Até hoje E amanhã Estou agendando também Estou planejando Treinar Então Evolução aí Três semanas atrás Dez horas e vinte e quatro Duas semanas atrás Dez horas e dezenove Semana passada Nove horas e meia E essa semana Até o momento Doze horas e meia De treino Amanhã meu objetivo É pedalar Oitenta quilômetros Já chego Já mostro Já demonstro Já explico Por que que Eu quero pedalar Oitenta E Então oitenta quilômetros Vai dar mais de duas horas Quase três horas Aí Então é capaz de bater As quinze horas Sim Ok Mas tem um Aqui o resultado é legal Que ele mostra aqui De corrida Foram quatro horas e meia De bike Foram três horas e quatorze Natação Três horas e meia Só que teve uma hora e dezenove Aí de caminhada Essa hora de caminhada Eu não considero Eu ando com a minha filha Não é um treino É um exercíciozinho É mais Pra minha filha Do que pra mim Mas Informações bacanas Aí O que que eu senti falta Aqui no Strava Mostra quanto tempo Que eu fiz Por modalidade Mas não mostra A distância Por modalidade Se eu vier Tá aparecendo O menuzinho aí Acho que não Mas se eu vier Nos treinamentos Aqui Eu consigo ver Um calendário De treinamento Por mês Por semana Bacana É Se eu vier Nas minhas atividades Eu tenho uma lista Das minhas atividades Só que eu não tenho Isso consolidado Talvez a versão Paga tenha Mas a minha versão É gratuita Eu não tenho Então Por que que eu digo Que Não devemos usar Apenas o Strava Porque o Strava Não tem tudo Que a gente precisa Então Eu sugiro Usar o Endomundo Também Ok Eu já fiz um vídeo De como sincronizar O Garmin Pra várias plataformas Uma dessas plataformas É o Endomundo Que eu gosto muito Eu usava antes Do Strava Concordo que o Strava Tem bastante recurso É bem legal Mas o Endomundo Eu vou mostrar aqui Eu vou mostrar aqui Tem estatísticas Bem interessantes Eu vou mostrar Só algumas Que é o que eu Estou focando agora Mas tem várias outras Aqui Que você pode brincar Então aqui É O gráfico Por semana De cada atividade Por distância Ok Eu vou deixar Se o mouse colaborar Deixar Somente Corrida Eu desmarco Aqui As outras Então Essa é a minha Evolução semanal Ou Quantos quilômetros Eu fiz por semana Ok Dá pra dar um zoom Aqui Dá Fica melhor de ver Então Teve uma semana Que eu não corri Absolutamente nada Que foi Depois da Maratona Clandestina Se tiver curiosidade Veja lá O vídeo da Maratona Clandestina Depois Fiquei um mês Correndo um pouquinho Bem pouquinho Era mais pra ir pra natação E agora Essa semana Hoje Completou 47 quilômetros 46.99 Amanhã Pretendo Correr um pouquinho Pra Fazer a divulgação Da Maratona De Nova York 2020 Se você quiser Comigo Se você quiser Correr comigo Acompanhe aí Que eu vou Mostrar É O O O Que você Precisa Fazer Mas isso é Outro assunto Se inscreva no canal E acompanha os vídeos Ok Amanhã Vou correr um pouco Então Aqui eu consigo verificar Se eu bati minha meta Se eu bati minha meta semanal Que ela correr 42 quilômetros Bati Passou um pouquinho Já Então É essa informação Que eu gostaria de ter no Strava E não tem Natação Natação Eu voltei Eu fiquei 4 meses parado Aí E faz cerca de um mês Aí Um pouco mais de um mês Que eu voltei a nadar Então Estou nadando aí Um pouco mais de 10 quilômetros Por semana Essa semana Hoje eu fiz meu último treino de natação Mas eu não vou nadar Não abre a seme Essa semana eu fiz 10.600 metros Está ótimo Está excelente A meta era 3.800 Eu fiz 10.600 Mais Mais que o dobro Talvez o triplo O triplo seria 9 10.800 Seria 10.800 Se eu não errei as contas Acho que eu errei Enfim Mais que o dobro Do que eu tinha Como meta Ok E De bike Aí eu volto àquele assunto Por que eu preciso Pedalar 80 quilômetros da manhã Porque eu Essa semana Eu apelarei 101 100 né 101 Fiz dois treinos De 50 E uns quebrados Terça e quinta E ainda faltam 80 A bike é É a que eu tenho mais dificuldade De bater a distância Um tempo atrás Eu fiz aí A distância do Ironman Em 4 ou 5 dias Não lembro Acho que a meta era 5 Eu fiz em 4 No feriado do carnaval Tal Era pra fazer em 5 dias Eu fiz em 4 Mas enfim A parte que eu mais tive dificuldade Foi a parte da bike Dificuldade pra Completar a distância Tanto que Pro Ironman Que eu tô treinando A minha projeção É fazer a natação Em uma hora e meia Até menos E a bike em 6 horas E a maratona Em 5 horas Então a bike Realmente É o que demanda mais tempo Por isso que eu ainda Não bati a meta Também não pedalei Hoje eu poderia ter pedalado 40 hoje 40 amanhã 50 hoje 30 amanhã 30 hoje 50 amanhã Tem várias alternativas Mas hoje eu não pedalei Então Bike amanhã Ok Então Essas informações Dos meus tempos Eu vou mostrar Só pra ter uma referência Voltar aqui no Strava Meu perfil Eu gosto de ver aqueles pontinhos Que são os dias da semana Isso aqui são os meus pontinhos E eu vou mostrar o pontinho De algumas outras pessoas Pra vocês terem uma ideia Isso aqui é o meu amigo Patrick Ele é Ironman Ele já foi pra Kona Que é o Mundial de Ironman O cara é bom O cara não é profissional De triatlon Mas treina pra caramba Isso aqui é o É o grafo dele E dá pra ver que ele treina Tem semana que ele treina Mais de 15 horas Aí E ele é rápido Tá Então ele faz uma distância Bem maior que a minha Então Essas bolinhas mais gorduchas Aí são treinos maiores De tempo De distância Então Tem semana Tem Vez que eu entro no perfil dele E tá Todos os dias Com Com bolinha gordinha Cara é fera Então é uma referência Legal Eu seguir esse pessoal Que é fera Pra se inspirar Essa aqui é a Rita Uma amiga minha Aqui do bairro Também é Ironman 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 É mãe É Ela tá num Um período De poucos treinos Aqui porque Nem sei se Se ela tá Aqui na região Se ela foi pra alguma Região mais isolada Por causa do Da covid Da pandemia Mas ela tá Com uma semana Um período aí De poucos treinos Mas tá treinando também E tem uma outra Que vocês devem conhecer A Daniela Siccarelli Uma personalidade pública Treina pra caramba Também Acho bacana Seguir Essa turma Então você vê aí O gráfico dela Cheio de bolinha Tem umas bolinhas Gordinhas também Bacana São referências aí São inspirações E Vale a pena Seguir esse pessoal Legal Continue acompanhando aí Use outras plataformas Além do Strava Eu recomendo Indomondo também E Tem o MapMyRun MapMyFitness Tem outras plataformas Bacanas aí O que você usa? Escreva aí nos comentários Se tiver alguma dúvida Crítica Sugestão Escreva também Siga o canal Se inscreva E dá um joinha no vídeo Aguarde seus comentários Combinado? Um abraço Falou